E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para o nosso canal. Você está no canal Banca dos Cartuchos, meu nome é Alexandre Santos. Hoje nós iremos falar especificamente em erros de papel nas impressoras HP. Eu estou com o HP aqui, o modelo dela é a 2136, mas o que eu vou falar para vocês serve para todos os modelos da HP que tem esse porte pequeno. E também é de colocar papel por cima aqui. Todas que você coloca papel por cima, que seja desse porte pequeno, é o que nós vamos falar no dia de hoje. E relacionado a erros de papel. Que eu peço para você que fique conosco até o final, preste atenção em todos os detalhes. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário. Sem mais delongas, bora lá então para o vídeo sem demora. Bora lá! Então vamos lá mostrar para você algumas situações que podem acontecer nesse modelo de impressora. Nesse modelo de impressora que eu coloco o papel por cima aqui, na maioria delas, o que acontece quando dá erro de papel? Caiu algum objeto aqui dentro. Pode ser elástico, pode ser clipes, pode ser caneta, borracha, brinquedo, moeda, papel. Muitas coisas podem cair aqui dentro. Já encontramos vários tipos de coisas aqui dentro, alguns objetos e solucionamos o problema. Então nós vamos olhar em relação se caiu algum objeto. O que nós vamos fazer? Vou virar a impressora para você ver aqui, eu vou inclinar ele um pouquinho para você. Então inclinando aqui assim a impressora, aqui dentro tem uma barrinha preta aqui embaixo. Você pode mexer com a mão e você vai olhar aqui dentro, ver se caiu algum objeto. Pode inclinar ele um pouquinho assim também, não tem problema. Ver se caiu algum objeto aqui dentro, tá? Olha bem mesmo para ver se você encontra alguma coisa. Geralmente é alguma coisa que caiu aí. Então olhei bem aqui, não vi nada diferente. Vamos lá para outra situação. Eu viro a impressora de frente para você aí. Nós temos aqui a tampa do papel, temos aqui a tampa que dá acesso ao cartucho. Com ela desligada, é claro, esse procedimento que estamos fazendo é com ela desligada. Posso mexer o carrinho dela com a mão, para onde eu quiser. Então se ele estiver no meio aí, só você mover ele para o canto. O que nós vamos olhar agora? Vamos olhar por baixo aqui. Tem essas travinhas pretas aqui, onde o papel passa por baixo. Então você vai olhar aqui para ver se tem alguma coisa, alguma moeda, um pedaço de papel, alguma coisa que possa ter rasgado ou caído, alguma coisa aí. Então você vai levantar aqui para ver se tem alguma coisa. Pode levantar. Não pega na parte do rolinho, tá? Aqui tem os rolinhos, nessas partes aqui onde passa o papel. Não ergue ele pelo rolinho, porque o rolinho pode quebrar ou soltar. Pega na parte de plástico e vai levantando aqui assim, ó. Ver se você consegue visualizar alguma coisa diferente. Então olha com cuidado por cima, olha com cuidado aqui por baixo também. Vamos para mais uma forma de olhar para ver em questão a erro de papel. Vamos fechar aqui, ó. Fecho aqui também. Nós vamos erguer a impressora aqui, ó. Observa se a sua impressora não está muito suja. Você levantando um pouco assim não tem problema. Não pode deixar de ponta cabeça ou totalmente de lado aqui. Mas inclinando um pouquinho aqui nós podemos. Tanto para ver o papel por trás, como para ver da forma que nós vamos olhar agora. As impressoras, elas têm... Todas as impressoras que vão ao cartucho 122, 662, 664 e o 667, elas têm essa travinha aqui embaixo, ó. Essa partinha cinza. Está vendo que ela diferencia a cor da impressora? A sua também vai estar diferente a cor aqui, ó. Às vezes pode ser até a mesma cor, mas um tom diferente para você ver que é uma tampinha extra aí. Então, qual o motivo deles terem deixado essa tampinha aqui? É justamente porque já entendiam que poderiam cair algum objeto e seria mais fácil para você solucionar o seu problema aí, deixando essa tampinha que dá acesso aonde? Aqui embaixo. Então ela tem duas travinhas aqui, uma do lado e outra do outro. Nós vamos destravar aqui, ó. Está vendo? E vamos olhar aqui dentro, por baixo da impressora. Você pode olhar no sentido, olhando para trás, como olhando para frente da impressora. Você vai olhando, ver se tem algum objeto. Às vezes só de abrir aqui já cai alguma coisa. E aí, às vezes você consegue ver alguma coisa que está aqui, você consegue puxar também. E abrindo aqui, às vezes solta o objeto, ele volta e cai por trás lá. E aí nós podemos fechar aqui também e continuar tentando pegar ele por aqui. Aí você vê a forma mais fácil quando você achar o tal objeto aí. Olha com bastante cuidado porque 90% das situações em relação a papel nesse modelo de impressora é o objeto que caiu aqui, tá bom? Então tem uma outra situação que podemos olhar que aí você vai ter que tirar a tampa do scanner. Nesse modelo de impressora, as mais recentes que eu estou mostrando para você, elas têm quatro parafusos que seguram a tampa do scanner. Então elas têm dois parafusos na frente e dois parafusos aqui atrás. Aqui atrás são padrão, você vai levantar essa tampinha aqui, e aqui em cima tem dois parafusos que é padrão. Na frente, tem algumas que tem o parafuso na frente, tem umas que tem aqui por baixo, que é o caso dessa. E tem algumas que tem um aqui do lado direito e algumas que tem o visorzinho aqui em cima, umas tampas, que é o display. Aí às vezes o parafuso fica por baixo do display. Aí já fica mais complicado, mas é um modelo mais antigo. Então, se a sua é dessa forma, não tem nenhum display, só tem aqui os touch, né? E a parte aqui, ó. Então você vai conseguir abrir. Dois parafusos na frente e dois aqui em cima. Eu já tirei os parafusos para ficar mais fácil para a gente. Tirei os dois daqui e nessa aqui é de baixo, já tirei também. E nós vamos tirar o scanner da impressora. Então, abre a tampa aqui, abre a tampa que dá acesso aos cartuchos, põe a mão por baixo, levanta ela aqui, ó, e puxa um pouco para trás, que ela destrava. E aqui, cuidado que aqui embaixo tem os flats, ó. Ó, tem os flats aqui, tá? Então é dois flats, é um aqui e outro aqui. Na hora de colocar em relação a isso, não tem problema, porque os flats são tamanhos diferentes. Então você vai olhar os dois plugzinhos que estão sem o flat. São os dois flats aqui que dá para colocar normal. Tirei a tampa, porque nós erguemos atrás e demos um tapinha para frente? Porque ela tem essas travinhas aqui, tá vendo? Que é onde prende ali na frente. Tirei o scanner. Por que você tirou a tampa do scanner? Porque é uma coisa fácil de você fazer aí. Não vai danificar a impressora, se você tiver cuidado com os flats do scanner, é claro. Olhando a impressora, ela melhora aqui por cima. Então você vai olhar ainda em relação ao objeto. Procura bem, vê se você consegue ver alguma coisa que caiu. O detalhe para você que seria mais fácil seria esse sensorzinho aqui, que também dá erro de papel. Nesse varão cinza aqui, que tem uma rodana aqui, que é chamado disco ótico, também pode dar erro de papel. Mas aí, se for para mexer alguma peça, mexer algo mais profundo, eu aconselho você a levar em uma assistência técnica. Ensinei para você mais os passos primários aí, que vai solucionar o seu problema. É 90% de certeza que vai resolver o seu problema, porque geralmente é objeto. Então obrigado por você ter ficado conosco até o final. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário. E eu espero ter ajudado você. Um abraço, fica com Deus e até mais.